Olá, tô de volta, seja muito bem-vindo a mais um Berg Sem Edição, esse é o de número 54. Eu quero trocar uma ideia com você, um papo reto com você, pra gente crescer. E no vídeo de hoje, eu quero te mostrar, meu amigo, como que você faz pra você passar, sobreviver aos dias maus. Pra quem não sabe, o Berg Sem Roteiro é um quadro onde o pau quebra mesmo, aqui eu falo a verdade, sem dó, não tem nenhum corte de fala e o conteúdo fica 100% original pra ti. Beleza? Então, eu quero que você comente aqui embaixo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza, meu cara, que eu vou mudar a sua vida, eu vou te deixar mais forte. Só que no vídeo de hoje, eu decidi abrir a caixa preta pra você. Vou falar um pouco de mim, das minhas experiências, mas, cara, é só pra te ensinar, é pra te fazer mais forte, fazer um cara melhor. A primeira dica do vídeo de hoje, meu amigo, é que você deve parar de chorar. Eu já fui um cara que eu já chorei demais, já passei por dias ruins, não é nem um playboy que tá te falando, meu amigo. Eu chorei muito, até que um dia, eu prometi pra mim mesmo, eu não choro mais. E quando eu vim em vontade de chorar, eu engoli meu choro, põe pra dentro assim. No terceiro dia, eu já não estava chorando mais. Em lugar do choro, eu comecei a colocar a ação. Porque não adianta você sentir. Sentimento sem ação, não adianta nada. Então, meu caro, para de chorar. Ser homem é até atitude de homem. Tudo tem um limite. Por pior que seja o dia que você tá passando, Cara, um dia, isso vai mudar. Não tem jeito. Tudo vai mudar. É só você seguir em frente. Beleza? Então, eu sei o que eu tô falando. Seca suas lágrimas. Porque vai chegar o dia de você sorrir. Beleza, meu caro? A segunda dica do vídeo de hoje, Efésios, capítulo 6, versículo 11. Eu quero que você entenda esse texto Pra você saber O que você terá que fazer nos dias ruins. Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Meu caro, Como que você sobrevive aos dias maus? É orando? Se você é evangélico. É rezando se você é católico. É batendo o seu joelho no chão E pedindo proteção. Tem cara que sai do trabalho Já tá tarde E não conversou com Deus Nem um minuto sequer. Tem gente que se levanta pela manhã Pega o celular E responde todos os idiotas pelo WhatsApp. Conversa com todo mundo. Mas sai de casa Sem conversar com Deus. Sem se revestir do poder de Deus. Chega no trabalho, Chega na rua, Chega na escola, Qualquer problema que tem, O cara cai. Porque o cara, Ele não tem oração. Ele não tem presença com Deus. Ah, meu caro. Depois que eu pus em prática na minha vida Isso aqui, ó. Ler a palavra de Deus. Orar, meditar. Todos os dias eu leio. Eu vou à igreja com frequência. Eu me senti mais forte. Eu me sinto mais forte. Melhor. Mais sábio. Mais calmo. Mais centrado. E toda a minha vida Tá assim, ó. Caminhando. Como deve ser. Se revista, meu amigo. Se proteja Da armadura de Deus. Porque senão A tempestade vai vir, ó. É como eu falo, ó. E o vento, ó. A tempestade. Faz aquele barulho todo E você cai. Ah, mas eu caio Me levanto e tal. Sem oração Um dia você vai cair De cara no chão. Experimenta. Cair de cara no chão. Com os braços pra trás. Vai ser difícil Levantar de novo. Então Se revista, meu caro. Proteja o seu corpo Com oração. Beleza? Eu espero que você Leve muito a sério Esse item. Porque realmente Mudou a minha vida. A terceira coisa Que te faz passar Pelos dias ruins Pare De se fazer de vítima. Ah, eu tenho um problemão Na minha vida e tal. Tudo tá ruim. Vai agora. Pro hospital do câncer. Pra você ver pessoas Que nem acabaram de nascer E já estão aí Com doenças incuráveis. Vai pra você ver. Vai pra porta De um pronto-socorro. É gente com tiro No peito. Indo morrer Doenças gravíssimas. Cara O seu problema Ele tem solução. Eu já vi gente Tomar tiro E nunca mais andar Ficar o resto Da vida Na cadeira de rodas. Isso sim É um problema Um pouco mais grave. Porque a pessoa Estava acostumada A andar E ir pra tudo Quanto é lado E mesmo assim Essa pessoa Sorrir E tá de bem Com a vida. Cuidado, viu? O seu problema Talvez Ele seja Bem assim Pequeno Você tá dando valor Enorme pra ele Acorda 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 O seu problema É você que deve resolver Para de se fazer De vítima Beleza? É seu problema Saia de casa Para resolvê-lo Saia de casa Para resolvê-lo Aprenda, meu amigo A matar Um leão por dia Ah, beleza Me levantei Hoje, por exemplo É segunda-feira O que eu tenho que fazer hoje? Você vai e faz Amanhã é terça É só um exemplo, tá? Eu levanto Qual leão Que eu tenho que matar hoje? O leão Entenda matar o leão Por favor São as dificuldades Os problemas As tarefas Que você deve fazer No seu dia Chega no sábado Você descansa Tá na sua folga No domingo Vê o jogo Tinha um futebol Que você gosta Vê um filme Sai, namora Paquera, se diverte Descansa Segunda-feira Por exemplo Hoje é domingo Tá? É só um exemplo Que eu tô te mostrando Por exemplo Hoje é domingo Você está na sua folga Tem um problema Pra você resolver amanhã Amanhã, meu amigo Você levanta e resolve Não interpola etapas Viva um dia Após o outro Eu tô gravando esse vídeo De uma quinta-feira à noite Amanhã Eu tô cheio de problemas Pra resolver Eu vou gravar aqui Beleza Vou gravar esse conteúdo Vou gravar outro Vou pra cozinha Depois comer algo Eu vou ler alguma coisa Aqui na internet E depois Vou deitar Vou dormir E amanhã Eu levanto e penso Qual leão que eu vou matar hoje E assim eu vivo Um dia após o outro A quarta dica E muito importante Pra gente fechar o conteúdo de hoje É que você Um dia ruim É que não te aconteceu nada E você levantou assim Mal Ah, eu tô triste Tô mal Não quero trabalhar E tal Cara O nosso corpo Ele quer jogar a gente pra baixo Ele é preguiçoso Vou fazer um comentário com você Se eu te falar assim Amanhã Você vai ter que levantar Às três e meia da manhã Pra fazer uma corrida E tá frio pra caramba Quando é hora de acordar Você vai falar assim Se o corpo vai falar assim Não Não sai da cama não Porque tá frio demais E tal Que tá gostoso E se eu te falar assim Amanhã Você vai se levantar Às dez da manhã Porque em meio dia Você tem um voo Que eu vou pagar tudo pra você Pra ir pra Europa Tudo de graça Por um mês E aí Você vai se sentir animado Não vai? Conhecer a Europa toda Viajar França Tal Tudo Vai se levantar animado Tudo pago Melhores hotéis Melhores lugares Sabe por quê? É porque o seu corpo Ele quer te destruir Ele te fez pra ser preguiçoso Então Pega você, meu amigo Pelas costas assim Pela gola da camisa E acorda, velho Com sangue no olho Para De sentir um coitado Para de se fazer de vítima Para de achar que tá ruim Não tá Você pode, meu amigo Dias ruins irão acontecer Isso não é pessimista Dias ruins vão acontecer E você deve estar se preparado Pra ele Eu nunca vi ninguém falar assim Ah, nossa manhã Eu vou sair com a menina linda Eu vou ter que me preparar pra isso Não, esse dia vem pronto Nossa manhã tem uma festa top Pra eu ir Eu vou ter que me preparar pra isso Não, já vem pronto Você vai automaticamente pronto Olha esse dia ruim O dia ruim Você deve estar preparado pra ele Então siga nesse conteúdo Se você não entendeu Volta Vê Vê Mas é necessário Você estar preparado Pro dias ruins Porque Eles chegam Na vida de todo mundo Na sua Na minha Nós somos seres humanos Amigo Nós somos falhos Nós somos com os pés Sobre a terra Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Eu quero que você Comente aqui embaixo O que você achou do conteúdo Viu? Eu quero também que você Clique lá embaixo No link Pra você baixar Meu e-book gratuito Como ser homem alfa moderno Esse livro Ele vai transformar A sua vida Lá eu conto um pouco De uma história E te mostro Algumas coisas interessantes Pra você pensar E aplicar no seu dia Beleza, meu amigo? E antes de eu fechar Eu também quero te pedir Se inscreve no Instagram Arroba Emerson.belling Olha só Aí no Instagram Você deixa sua dúvida Nos stories Eu vou lá com o meu celular E gravo um vídeo, meu amigo Um vídeo específico Só pra te responder Só pra tirar sua dúvida Então é isso E também não se esquece É claro De mandar esse vídeo Pra um amigo seu, tá? Forte abraço E até o próximo Berg sem edição Valeu, tamo junto